Música José Januário Reis Noque, eleito para presidente CCI, município Balcal José Januário Reis Noque, eleito para presidente CCI, município Balcal Lirou-se conferência da Rua Câmara Comércio e Indústria, município Balcal E a sábado, semana, né? Presidente CCI eleito, né? Durante o mandato, se dudo o investidor, Sira, ato promove a economia rai-laran O programa, né? O programa liga o Balcal em nosso interesse, no nosso programa canaliza o Cidile São prioritários, né? O programa, a orientação, o mandato, o TINAN-RATNIA Como a minha vacuna, 12 anos, tanto conciliação para a minha membros Que a minha se promove, Sira, para sair a associação, identificação, halo-assessment E depois, os dados, SIRNEPRA, ato, tudo, onde organiza, promove para a beleta benefício Com certeza, ao mesmo tempo, e a dificuldade, a minha equipe, também, tenta resolver a dificuldade Eu tenho que fazer o ciclo de amanhã, eu considero o ciclo de amanhã, eu tenho que fazer o ciclo de amanhã, 2010, a primeira conferência, agora eu tenho que fazer o tempo. Então, eu tenho dois anos de tempo que eu amo. Então, eu antes de fazer o programa, agora eu tenho que fazer o trabalho de casa, primeiro, mas eu tenho duas anos, dois anos de tempo. Presidente Seseitelli, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, congratula o presidente eleito com a estrutura do período de Nalima. Já foi entregue a termo posse, Jorge Emanuel de Araújo apela para o investidor Sira, atosai o investidor na becrítico, mas tem que ir à rua o se base. Presidente da Autoridade do Município Baucal, Olívio Boulesa, o subestrutura do CCI, ato continuo a Rácatbaoim, a Odissai parceiro do governo, ato a menos desemprego e a Rai Laran. Conferência Municipal Seseitelli, Ralauna e o município Cova Lima, Ainaru, Aileu, Manufahi, Viqueque, notuir plano se Ralaumos e o município Siracelo. Gasparinha de Sousa, Agustinho da Costa, Jemen.